E aí galera, beleza? Estamos aqui para dar mais algumas dicas de hardware Muita gente reclama de problemas com o codec, principalmente em computadores mais antigos Para a configuração correta desse tipo de sistema, como segue na imagem, você deve pedir a configuração nos limites do computador Para que esse sistema possa funcionar corretamente Nesse caso ele está funcionando corretamente, mas não seria necessário Mas se o seu computador estiver dando um problema, vai fazer exatamente essa configuração e vai estar resolvido Você pode também, para melhorar a imagem, instalar o DirectX Ele é fornecido gratuitamente pela Microsoft E você pode baixar diretamente deles de graça Você pode digitar na sua caixa de iniciar DXDIAG Ou seja, DXDIAG E o próprio sistema do Windows abre uma caixa que pode detectar automaticamente para você a versão do DirectX mais adequada Isso vai melhorar em muitos seus vídeos, seu áudio e vai te dar condições de abrir vários formatos de... Vários formatos de áudio e vídeo Inclusive alguns que o Windows Media Player não consegue abrir E também não esquecer que antes de instalar o DirectX você deve atualizar também os drives Para evitar algum problema, alguma incompatibilidade Sempre está a versão mais recente do DirectX E também do... E também do programa, né? Do Klight CodecPake Não esquecer de atualizar também os drives E enquanto, para formatar a máquina, procurar um técnico bem criterioso de serviço Para poder evitar drives atualizados Drive muito antigo que pode dar incompatibilidade ao sistema também Valeu, muito obrigado Espero que a dica tenha ajudado vocês